O que foi, mano? Galera, presta bem atenção, olha eu aqui, ó, ó Sai fora, sai fora, olha só, vei, esmagando a formiga Ô vacilão, eu tô aqui, ó, ô, ô, ô Olha eu aqui, galera, ó, ó, eu sou uma formiguinha, moleque Não sabia Pega ele Aê, bora formiguinha, vamo lá Olha o meu tamanho, moleque, meu Deus do céu, tô parecendo a baratinha Eita, galera, esses mod, pega ele, cara, pega ele, pega ele Aê, formiguinha Capotou, faleceu, aniquilei, é vala Olha eu aqui, pequenininho Homem-formiga, mano E aí, véi, você pegou no sono? Você dormiu? Não Opa, opa Eu vi coisas que eu gostei Ô tiozão, tá olhando o que? Não quer ver uma formiga? Não Galera, olha o meu tamanho aqui, ó, 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 no pé do cara aqui, ó, ó Eu estou sentindo uma treta Olha os caras me esmagando Sai, mano, vai matar a formiga Olha aí, véi, matando a formiga Olha, é assim, véi, véi Olha os caras me pisando, véi, vai me esmagar Cai pra cima, vem, vem os dois, vem Tá achando que tá meu documento, tá achando? Segura Foi Não vai me esmagar, não Sai, fora Nossa, tomou um rodão da, 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 da formiga Oi São o som caiu no meio do programa Chamaram a polícia O que que foi, o que que foi, o que que foi? Vai pra cadeia, ô, cara Olá Eu sou uma formiga E você é uma ratazana O que que foi? Ó, tá me cheirando, ó Ó, ó Olha o meu tamanho perto do rato, véi Ó isso aqui Vem, galera, segue aí, segue aí, segue aí Vem cá, vem cá Olha minha gangue vindo aí, véi Gangue das ratas Como? Quer saber? Perdeu, perdeu Uma formiga roubando um carro Ó isso aí, ó Valeu, falou Segura, formigão Tenho o que contar essa história Vagabundo É, eu tô bem, eu tô aqui, ó Pequenininho e vivo, ó Sai fora, polícia, sai fora Ah, é assim, é? Pera aí Segura, formigão armado Segura, nossa senhora Tira as cartas, tira as cartas e pula Uma formiga segurando uma 12 Pera aí, pera aí, pera aí Otário, tomou na face Balasso, engoliu o chumbo Ele vai levar um oco, ó Segura aí Na face Eu vou sair fora E aí, mano, de boa? Como você tá? Ó, o cara tá olhando pra uma formiga, galera, ó Ó, o cara tá olhando E aí, mano, eu sou da Marvel, cara Homem-formiga Sabia, não? Segura Vacilão Um hit e dois kill Olha só Capotaram Pegaram no sono Essa formiga é boa demais Essa aqui adora pegar na rosca, ó Eu também Ó, que roscona Então segura, meu taco Errou Vacilona Tô brabo Vejam só Olha quem tá aqui Mas você não pode ignorar a verdade A verdade é que os dinossauros são uma mentira O que tem, Sônia? E aí? Vou te mostrar a iniciativa grosso Meu Deus do céu Vamos nessa, galera Uou Essa aqui quem que é, galera? Conhecem? Não É a menina L, velho Telezor Vans E vejam só essa moto Mil graus Empolgante Pera aí Vamos parar aqui Passa a grana, passa a grana, passa a grana, vai Passa a grana Todo traficante é cagão, sem exceção Aí ela é insana, ela fura a busca Vamos aí, velho Passa a grana aí O cara nem sabe Vai assim, é Quietinho aí Isso, quietinho Otário Baixa muito tiro Parado aí A L, mano Segura Otário Parado aí Quietinho Vai tomar na boca O meu chumbo Crivada de bala Vai brincando com a L, vai A bicha é grossa, não tem limite não, moleque Ô, parceiro, chega aí, chega aí Vem cá, vou dar uma volta, vem Vem cá, vou dar um rolê Bora Aê, vamos nessa Eu não vou falar nada Olha isso, velho, ó Só vê o pezão do bicho Pé cinquenta Olha o tamanho do bagulho O T-Rex tá aí, ó Duro, igual pedra Se fode, ó, otário Vai Vai Uou, like a boss Meu Deus, velho, meu Deus Eita, matei o T-Rex, matei, assassinou Vamos chegando aqui, ó Que que foi, mano Que que foi, me respeita Só ela, hein Dá licença, vou cagar no teu pé Ó, vai chegar o T-Rex aí Chegou o T-Rex Nossa senhora, aí, aí, meu Caganeira com o T-Rex Briga, vamo aí, vamo aí, vamo aí Peraí, cara, peraí, peraí, peraí Vem cá, vem cá, vem cá Que isso? Esse programa aqui tá uma porra Oxe, virou um arame E aí, mano, de boa? Relaxando? Ajuda o maluco, tá doente Ah, ele tá grossa A bicha tá atacada, mano Cê é louco E esse carro aí, mano Maneiro, hein Opa, opa, vejam só Vamo chegando aqui, ó Olha a cara dela, ó Ela conheceu o vilão Eu sou o Vader, tia Ela tá encarando, ó Ela curtiu o tamanho do meu sabre aqui, ó Cê gostou, né? Então segura Dá licença, dá licença O que foi, mano? Sai daí, sai do caminho aí, mano Vagabundo Sai fora Tá dançando o crão no aparelho O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui? Oxe, mano Deu uma louca total, olha só Passa o sabre Aqui, ó Vai Oh, yeah Ih, mano, morreu O cara estourou, velho, ó VHN, VHN Que isso? Que isso? É uma mulher aqui, mano Sai, mulher Sai fora, mulher Toma Que isso, what the fuck O que aconteceu? Eita, que isso? Sai fora, tanque Sai, tanque Nossa, capotou Sai fora, tanque Sai fora Pera aí Segura aí Acertei Oi, não caiu, é? É agora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Isso, vem, vem, vem Vem com o Duduzinho Vem, vem cá Eu sou o Vader, mano É vala Vem com o Vader Vem com o Vader Vem com o Vader Vem com o Vader Vai lá pro sol Equipe Rocket tá desbolando Caralho É verdade Que isso? Que isso? Olha aí Oh, a policia Tá com o Jato já, velho Segura Vamos subir Vai lá, Maria Vai lá, Maria Roda o Acre Segura Nossa, velho Eita Olha lá, o dinossauro Nossa, sumiu, mano Olha o cavalo Virou carvão Torrou, bicho Eu tô de saco cheio Vai, 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 vai Mano, que não dá Pô, e aí, mano Caramba Nossa, encravou no chão, velho Olha aí Nossa E aí, segurança Que que foi, mano Eu sou o Mickey Oh, boy Deixa eu entrar aí, pô Dá licença Oh, segurança Oh, segurança Sai daí, meu Sai daí Olha só, galera Se liga na festona, moleque Se liga Se liga na mesa Eu vou cagar nessa mesa Aê Só tem um barro nas bebidas Vê quem tomava esse dia Aquele gostinho de, né De fossa Olha que danado E pirando o rabão Mickey curtiu E aí, parceiro Dá licencinha Eu quero ver quem que vai tomar essa bebida aqui, ó Ó Esse é o Mickey, velho Oh, boy Segura Que isso Que que é isso, que que é isso Que que é isso aqui, mano Ali, velho Deu uma louca na festa, mano Sai fora Toma Ah, esse é o Mickey Esse é o Mickey O Mickey tá chegando Sai daí, meu Sai daí Nossa, velho Vai, segurança Nossa, entrou lá dentro, velho Peraí, peraí, peraí Esse é o Mickey, galera Entrou na festa E tacou o grosso, mano Você tá de brincadeira? Vambora, Mickey Vambora, Mickey Ó a cara de safado, ó Ó, gostou do caos Vai Se lasca aí, Mario Valeu Cheguei, maluco Peguei, peguei, ó Ó, ó Vai É isso aí Galera, vou nessa Os mods, cara Não vou falar nada Homem e formiga Sou caos Barbaridade Olha isso aqui, velho Vader com o dragão Pega o carro Peguei o carro, moleque Eu soltou Olha só, mano Peguei a véia Soltei Eu vou nessa, mano Valeu, falou